Hoje é sexta-feira, dia de tá no gosto aqui no Balanço Geral. O chefe Ramon Damasceno vai ensinar uma receita de tilápia com risoto. Vamos ver balança! Tão curtindo a temporada de verão? Eu tô curtindo demais, mas também, né? Um visual desse. E hoje eu vou fazer uma receita com peixe que é símbolo aqui da represa de furnas, a tilápia. E um risoto de tomate com azeite de manjericão. Ramon, é verdade que você saiu pra pescar lambari e pegou tilápia? Para a crosta, misture a farinha de rosca, a castanha de caju, a manteiga derretida, a pimenta dedo de moça sem as sementes. Tempera tilápia com sal, pimenta do reino e um fio de azeite. Coloque a crosta por cima, leve ao forno a 180 graus por 15 minutos. Para o risoto, em uma panela, coloque azeite, refogue a cebola e o alho. Coloque o arroz agora e frite um pouco. Acrescente o vinho branco e cozinhe até evaporar todo o líquido. Tô acrescentando o caldo de legume aos poucos e mexendo sempre. Acrescente o tomate pelado, finalize com parmesão ralado, manteiga gelada e acerte o sal e a pimenta. Para o azeite de manjericão, é só aquecer o azeite e acer virgem e colocar as folhas de manjericão. Tempere com sal e pimenta. Espere esfriar, bata no líquido de pitador por 2 minutos. Aprovado! A receita completa nos encontra no site e nas nossas redes sociais. Vou ficar por aqui. Tchau! Tá no gosto! Cozinha Criativa.